O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá se entristecer por causa de Saúl? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, Como poderei ir? Saúl saberá disto e me matará. O Senhor disse, Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos e, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saúl e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saúl lhe disseram, Há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saúl respondeu aos que o serviam, Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saúl mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saúl e passou a trabalhar para ele. Saúl gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Jessé, Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saúl, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saúl sentia alívio e melhorava e o Espírito maligno o deixava.